A Mãe Eu vou a pensar em ti Não farei nenhuma maldade Só quero é fazer xixi Era a passarinha da Maria Que estava a fazer o que ela queria Era a passarinha da Maria Que estava a fazer o que ela queria A Maria que é uma brasa Mas um pouco irreverente Assim que saiu de casa Estava pulos de contente O José estava a esperar Lá no portão do Quintal Foi chegar e embarcar E começam mais de mal Era a passarinha da Maria Que estava a fazer o que ela queria Era a passarinha da Maria Que estava a fazer o que ela queria Como a dia tarde a hora A Maria não chegava A mãe saiu porta fora Só para ver se a encontrava Revolava pelo chão Ai, ai, ai Coitadinha ela gemia Quando a mãe lhe disse então Disse que é melhor, Maria Era a passarinha da Maria Que estava a fazer o que ela queria Era a passarinha da Maria Que estava a fazer o que ela queria Era a passarinha da Maria Que estava a fazer o que ela queria Era a passarinha da Maria A BABY E a mama A vous